As bonitas sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão É o caminho mais certo Inspira-te, perde a vergonha Diz-me que queres casar comigo E então deixa-te de coisas Perde essa mania de fingir que nada sente Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão